Trilhar o próprio caminho, apreciando as grandezas. Somos tradição, evolução, amor nas pequenezas. De chuva a sol, a gente trabalha. Na terra fértil, a prosperidade. Somos que nem você, empreendedores por natureza. Aqui o sabor é inconfundível, com gratidão e felicidade. Esse é o nosso orgulho, a nossa terra, a nossa riqueza, o nosso campo. Amém. Amém.